E aí meus amigos, estou aqui ao lado do nosso futuro deputado estadual, Najib. Minhas lideranças, estamos juntos e juntos vamos no dia 2 de outubro, rumo à vitória. Najib, 40400. Meu amigo Edivaldo, é um imenso prazer receber o seu apoio na cidade de Coelho Neto, cidade esta que eu sou cidadão coelho-netense e estou muito bem nas pesquisas. Recebemos uma pesquisa ontem e Coelho Neto já mostra o nosso desempenho, já mostra a vontade de dar oportunidade ao Najib para poder trabalhar por Coelho Neto. Fui diretor do Detran, pude levar capacetes, pude levar posto avançado do Detran e hoje estou aqui para pedir o seu voto. E receber o apoio desse amigo Edivaldo Silva, para mim, é muito gratificante. Edivaldo, você que é da área educacional, você que é uma pessoa que luta por dias melhores, eu recebo esse seu apoio como um reforço que precisava para que Coelho Neto me tornasse o deputado mais votado dessa cidade. Conto com vocês, me torne o deputado bem votado de Coelho Neto porque eu quero trabalhar com vocês, eu quero poder disputar, poder buscar incentivos, emprego, oportunidades para as pessoas, direito e inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Me dê essa oportunidade, faltam um pouco menos de 20 dias para as eleições e eu quero que vocês cuidem de mim esse período. Edivaldo Silva, cuide de mim esses poucos 20 dias que faltam para a nossa vitória, que eu cuidarei de Coelho Neto os 48 meses do meu mandato. Sou o Francisco Najib, sou ex-prefeito de Codó, fui diretor do Detran e quero ser o seu deputado estadual. Sou 40400, esse é o número da sorte que no dia 2 de outubro nós vamos votar. Najib, 40400. E meu aniversário é dia 4 de outubro. O meu presente vai ser a nossa vitória dia 2 de outubro. Valeu!